Oi gente, hoje eu vou tentar mostrar pra vocês como que eu faço a higienização do bebedouro das minhas porquinhas usando cotonete e a bola da vez, arroz. Pra que arroz? Vocês já vão ver o pra que arroz. Eu vou abrir o bebedouro, com água mesmo dentro, tá? Então vou tirar um pouquinho. Ele quase cheio, aí eu vou colocar o arroz dentro. Pra vocês verem a mágica acontecer. Coloquei um pouco de arroz no fundo. Agora eu vou fechar o bebedouro. E agora eu vou sacudir loucamente o bebedouro. Pra que isso? Porque se tiver alguma alga que pode acontecer de dar no bebedouro, o arroz ele é abrasivo. Então ele tira tudo, a alga que tava dentro, tá? Ele limpa. Só que aí aqui, não dá pra ele limpar, né? Por dentro. Então como é que eu faço pra limpar o biquinho? Aí é que entra o cotonete. Eu tenho até medo de mostrar isso pra vocês, porque às vezes você limpa e sai bem sujinho. Vamos ver como é que vai sair dessa vez. Eu não tenho uma frequência muito certa pra limpar o bebedouro. Eu limpo a cada 20 dias. Ó. Cadê? Não sei se dá pra ver, ó. Tá bem sujinho. Mas não tá tão sujinho, não. Já tirei cotonex piores daqui de dentro. Por isso que eu até trouxe dois. Mas dessa vez eu acho que um só vai dar. Aí eu limpo aqui pro lado de fora. Já tá limpinho. E eu passo um pouquinho aqui pro lado de dentro, por causa da bolinha que fica encostada. Então não dá pra chegar até o final. Ó. Tá sujinho aqui também. Aí limpou aqui. Eu limpo as bordas. Que também costumam ficar sujinhos com alga. Ó. Tá vendo? Então é isso. É assim que eu faço a higienização do bebedouro das meninas. Agora eu vou enxaguar, porque ficou com água de arroz dentro. E vou preencher com água na torneira de novo. Água filtrada, tá? É isso. Até mais no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.